Olá pessoal, hoje a minha explicação é sobre um tema bem interessante, que muita gente tem dúvida e medo também, que é o ciclo de Krebs. Então, primeiro ponto, a gente vai falar do ciclo de Krebs pensando que o primeiro elemento importante aqui para que ocorra esse ciclo de Krebs é o acetil-CoA. Esse acetil-CoA pode vir de vários elementos, seja glicose, por exemplo, carboidratos. A gente pode ter lipídios que são convertidos em acetil-CoA e também alguns aminoácidos podem ser convertidos em acetil-CoA. Então, percebam que vários nutrientes podem ser convertidos em acetil-CoA e isso está associado com a produção, com a geração de energia. Ou seja, após o ciclo de Krebs, caso a gente tenha condições onde exista mais energia, nosso consumo de energia, por exemplo, de calorias, de carboidratos, proteínas e lipídios, nós teremos uma demanda maior dessa formação de acetil-CoA, que consequentemente vai entrar no ciclo de Krebs e depois pode seguir a via seguinte, que seria a fosforilação oxidativa. Então, quando a gente fala em produção de energia, as principais reações estão associadas com a respiração celular. Então, nós temos toda a formação desde o comecinho, vamos supor que é uma glicose. Então, essa glicose vai ser convertida em piruvato, que vai ser convertida em acetil-CoA, que vai entrar no ciclo de Krebs, que consequentemente vai gerar alguns elementos importantes para a fosforilação oxidativa, que é uma próxima etapa. E tudo isso é chamado de respiração celular. Então, perante o que eu falei agora, glicólise é uma etapa dessa respiração celular, depois ciclo de Krebs e depois fosforilação oxidativa. Então, para formar energia de modo maior, nós temos a respiração celular. Enfim, uma das etapas é o ciclo de Krebs e é sobre ele que a gente vai falar agora. São oito etapas, eu vou tentar deixar um pouco mais resumido para que seja mais direto e você entenda a importância do ciclo de Krebs. Então, percebam que a primeira etapa nós temos a condensação, ou seja, a união do acetil-CoA com o oxaloacetato. Então, como a gente já colocou, o acetil-CoA é importante e ele vai estar em contato com o oxaloacetato, eles vão se unir. Essa que é a condição. Existe uma união, então, do acetil-CoA com o oxaloacetato formando o citrato. Então, essa é a primeira condição, a primeira formação desse ciclo de Krebs, que é a formação desse citrato. Percebam que é um ciclo, então ele vai ter etapas que são complementares e estão acontecendo a todo momento, a gente já chega lá. A primeira etapa, então, é essa formação de citrato. Se a gente for pensar lá no comecinho da respiração solar, pensando na glicose, então, como a gente colocou, a glicose pode ser convertida em piruvato, que é convertida em acetil-CoA, e esse acetil-CoA, por sua vez, vai se unir com o oxaloacetato para formar o citrato. Então, a primeira etapa seria essa. Segunda etapa, aqui eu tenho uma formação de isocitrato. Quando a gente fala em isômeros, são componentes, substâncias, com a mesma composição química, só que a posição espacial é diferente. É o que acontece aqui. Qual que é o propósito? Eu tenho o citrato, repare, que eu tenho moléculas de OH e de H em uma posição, só que quando eu falo do isocitrato, a posição é diferente. Qual que foi a história aqui? Eu apenas modifiquei a posição de OH e do OH. Afinal, o ciclo de cremes é importante, não apenas para ele girar, mas é importante para gerar alguns elementos, alguns componentes importantes, além da energia, além do ATP, que vão também, alguns deles, originarem ATP em outras reações. Por exemplo, CO2, quando você respira oxigênio, você elimina CO2. Isso é importante. Então, quando a gente fala em respiração celular, é necessário ter oxigênio e, consequentemente a isso, eu vou eliminar esses carbonos, que, por exemplo, pode ser da glicose, na forma de CO2. Então, esse carbono do CO2 vem de algum lugar, que pode ser, por exemplo, a glicose. Então, esse carbono de cremes vai eliminar esse CO2 que eu consumi, por exemplo, na forma de um carboidrato. Então, o propósito aqui é eliminar esse CO2. E essa reação consegue preparar para isso. Eu consigo mudar a posição do OH e do OH para conseguir eliminar mais facilmente esse CO2 que está em uma caixinha aqui nessa imagem. Certo? Bom, então, terceira etapa, eu tenho já o isocitrato e eu vou formar agora alfacetoglutarato. Percebam que aqui existe uma coenzima muito importante, que é o NAD, ou pode ser o NADP também nessa reação, onde ela vai roubar, ela vai carrear hidrogênios. Quando a gente fala em fosforilação oxidativa, que é a etapa que mais forma energia, mais forma ATP, a gente tem aqui a participação desses NADHs, esses hidrogênios que são importantes para a formação de energia. Então, NAD e NADP, eles vão acabar recebendo esses hidrogênios para, consequentemente, lá numa etapa anterior, conseguir formar energia, conseguir formar ATP. Então, percebam que o ciclo de cremes é importante para a geração de alguns outros elementos que são fundamentais, por exemplo, para a formação de ATP. Nesse caso aqui, a gente conseguiu eliminar o CO2, que foi o que a gente falou na etapa anterior. Então, eu preparei a minha molécula para conseguir produzir CO2, eliminar o CO2 nessa outra etapa, que é a terceira etapa. Lembrando que a formação de NADP, H ou NADH é importantíssima para a formação de energia na próxima etapa, que é a fosforilação oxidativa. Quarta etapa. Então, a gente tem um alfaceto glutarato que vai ser convertido em succinil-coar. Outro ponto importante aqui. Eu tenho mais uma eliminação de CO2, pode perceber. Então, lembrando que a cada carbono que eu tenho de algum nutriente, seja uma glicose, por exemplo, eu vou eliminar na forma de CO2. Então, a respiração celular é importante para isso. Eu estou tentando eliminar também o CO2 que foi, enfim, produzido por meio dessa reação. Certo? Então, aqui, basicamente seria essa a condição. Eu também tenho a formação de um NADH, que vai ser importante lá para frente para a formação de energia, formação de ATP. Certo? Outro ponto importante. Quinta reação. Aqui a gente tem a conversão de succinil-coar em succinato. Essa reação é importante porque eu vou formar ATP. Então, a gente tem uma reação onde é a única reação do ciclo de Krebs, onde forma a ATP propriamente dita. Então, lembre-se que ciclo de Krebs é importante para gerar energia, PC por si próprio, nessa reação. Mas, ele forma outros elementos como NADH, NADPH e FADH2 também, que são importantes lá na frente, na etapa consequente, seguinte, para formar mais ATP ainda. Então, nesse caso, a gente tem uma formação de ATP. Tentando resumir, pensando lá na glicose que a gente falou que é convertida em piruvato, consequentemente, a gente tem depois a formação de acetil-coar, que vai entrar no ciclo de Krebs. Tem várias reações aqui. E, lembrando, que nós temos o aproveitamento de outros componentes. Então, por exemplo, aqui. Esse coar, que ele entra e que ele sai, ele pode ser reaproveitado por vários tipos de reações. Então, nada é desperdiçado. Tudo pode ser reaproveitado. Seja um hidrogênio, seja um coar e por aí vai. Então, uma reação que se autossustenta também, o que é importante. Claro que com os nutrientes sendo oferecidos, né? Sexta reação, a gente tem a conversão de succinato em fumarato. Aqui a gente tem a participação inicial de um FADH2, que também consegue carrear hidrogênios. Também conseguirá levar esses hidrogênios lá para a etapa seguinte, que é a etapa de fosfolilação oxidativa e, consequentemente, formar mais ATP ainda. Então, percebam que aqui eu consegui eliminar dois hidrogênios, que vão ser importantíssimos lá para frente para a formação de ATP na próxima etapa, tá? Outra etapa interessante, sete etapa, a conversão de fumarato em malato. Percebam que aqui a gente vai hidratar essa molécula. Então, lembre-se aqui que cada etapa é importante para auxiliar a próxima etapa. É um complemento, a gente tem etapas que vão acontecendo para que exista no final, de acordo com essa preparação, uma formação de energia, que é o principal elemento aqui que nós teremos lá depois no final da fosfolilação oxidativa. A oitava etapa, então, nós temos a conversão de malato em, de novo, oxalocetato. Então, eu consegui fechar um ciclo, lembrando que aqui eu também tenho a participação de um NAD, que vai conseguir roubar, vai conseguir pegar esse hidrogênio, que vai ser importantíssimo para que exista formação de energia lá na outra etapa, que é a etapa de fosfolilação oxidativa. Então, percebam que o ciclo de Krebs é uma etapa, são várias reações onde nós teremos a preparação e a formação de alguns elementos. Então, vejam que aqui eu tenho eliminação de CO2, eu também tenho formação de NADH, eu tenho formação de FADH2. É uma etapa preparatória. Eu sempre falo isso para os alunos, o seguinte, se você nasceu agora, você tem que se preparar para a faculdade. Você vai começar a engatinhar, vai começar a falar, vai começar a correr, vai começar a ir para a escola e depois você vai para a faculdade. Não tem como nascer e ir direto para a faculdade. A mesma coisa é a respiração celular. As moléculas estão sendo preparadas ponto a ponto para que exista no final a formação de energia primordial por meio de toda a respiração celular. Então, resumidamente, assim que acontece o ciclo de Krebs. Espero que vocês tenham gostado.